É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Eu nasci lá em São Paulo, me criei no Paraná, conheci tantas histórias de Minas ao Luar. Meu Brasil é tão bonito, do Rio Grande é o Maranhão, conheci e me apaixonei, por isso eu me tornei mineiro de coração. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Quai, seu app de vídeos curtos.